A escritora Infanto e Juvenil, Cristiana Pereira, lançou dois livros Infanto e Juvenil, que trata de livros que estão em braille e também estão em línguas de sinais, isto é, para uma educação mais inclusiva. Cristiana, muito obrigado por estermos cá e partilhar um pouco do trabalho que tem realizado em torno de uma educação inclusiva em Moçambique. O que lhe motivou para escrever a história da formiga Juju? Obrigada, Abdul. É um prazer estar aqui convosco e agradeço uma vez mais à TV Surdo por esta oportunidade. Aquilo que me motivou para escrever os livros em primeiro lugar foi o meu filho. Quando ele tinha quatro anos, eu criei a primeira história, que é A Formiga Juju na Cidade das Papaias, que é este livro. Isso foi em 2011, a história nasceu. Aquilo que me motivou foi, da tradição que nós sabemos, o poder das histórias, o poder que as histórias têm de partilhar conhecimentos, lições, valores. Então, ele, com quatro anos, eu utilizei a história para lhe transmitir algumas ideias sobre a necessidade de proteger o nosso ambiente. Essa foi a primeira história, foi assim que nasceu o primeiro livro e, desde então, já publicámos quatro histórias. A Cidade das Papaias, a Formiga Juju e o Sapo Caribu, esse onde utilizamos a língua de sinais. A Formiga Juju e o Professor Mosquito, nesse nós tratamos o tema da malária. E, mais recentemente, este ano mesmo, lançámos a Formiga Juju e a Borboleta Moarussi, que fala do tema da educação da rapariga. Exato. E, especificamente, os livros estão em brailho, estão em línguas de sinais. Houve uma razão específica? Com certeza, Abdul. Nós, em 2012, quando lançámos o primeiro livro da Formiga Juju na Cidade das Papaias, nós fomos apresentar o livro no Centro de Recursos para a Educação Inclusiva, aliás, Centro Regional, da Macia, no CREI, onde tinha, na altura, cerca de 80 crianças com necessidades especiais. Algumas crianças tinham dificuldades a nível do desenvolvimento mental, outras tinham dificuldades a nível auditivo, outras tinham dificuldades a nível motor. e, portanto, auditivo, visual, motor, ou psico-motor. E, tendo em conta esta diversidade, este universo tão rico e tão diferente daquela que estamos habituados no dia-a-dia, nós tivemos o desafio de reinventar a história para apresentá-la de uma forma criativa que pudesse chegar a todas as crianças. Daquela experiência que nos marcou muito, nasceram dois projetos. Nasceu o projeto de adaptar a primeira história para Braille, e aí temos o conto A Formiga Juju na Cidade das Papaias, que está adaptado para Braille. E nasceu outro projeto, que foi de criar uma história específica que tratasse o tema da diversidade e da inclusão. E assim nasceu a segunda história da Juju, que é A Formiga Juju e o Sapo Caribu. Então, nesta história, nós temos o sapo que fala com as mãos porque nasceu sem voz. Em nenhum momento nós dizemos que o sapo é mudo, porque aquilo que transmitimos às crianças através da história é que há diversas formas de comunicar, e neste caso o sapo fala com as mãos e ele vai ensinar as formigas que também podem falar como ele. ele não é obrigado a usar a voz. E de onde podem ser adquiridos esses livros? Em língua de sinais, em Braille? Certo. Acontece que os livros da Formiga Juju estão neste momento a ser reeditados por uma editora moçambicana da Beira, que é a editora Funza. Neste momento, o livro da Borboleta Moarussi já está disponível no mercado, em algumas livrarias, mas através da editora Funza certamente poderão saber mais informações. Os restantes livros, até o momento, felizmente ou infelizmente, estão esgotados, mas esperamos que até ao final do ano eles sejam reeditados. O sapo caribu, ainda temos alguns exemplares disponíveis. E os restantes, o livro em Braille, foi produzido dentro de um projeto financiado pelo Unicef, com aquela associação ONG-DSF, e foi distribuído por todo o país, foi produzido em 500 exemplares, juntamente com outros materiais. E é um kit que está aqui, que é o primeiro kit de Moçambique, produzido em Moçambique, para a educação inclusiva. E esse kit foi distribuído por todo o país, portanto está disponível nos centros de educação inclusiva, em algumas escolas de ensino especial. Últimas considerações? Olha, a melhor mensagem que eu posso deixar é dizer que vocês, esta equipa, inspira-me. Vocês são uma inspiração. Obrigada. Obrigado, nós. Pois é, conversamos hoje, no seu espaço mais vida, com Cristiana Pereira, que ela é jornalista, escritora, que, aliás, escreveu o livro Formiga Juju, Estes livros também foram adaptados para crianças com necessidades educativas especiais. Temos aqui o livro em braile, temos também o livro em línguas de sinais, para as crianças com necessidades educativas especiais, que este livro pode, de alguma forma, ser encontrado em alguns centros de educação inclusiva. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui, a sete dias. Até lá.